Aqueles que estão sofrendo de amor, sofrendo dessa dor terrível Como é sofrer de amor, meu povo? Isso, a gente tem um recado pra vocês que ficam dizendo que sofrer de amor é um martírio, né? Eu sei quando sofre do seu amor, quase convence que isso é que é dor Mas seu ventiro se joga no chão e treme de medo de uma injeção Dor física, nada pior que a dor física Dor física, nada pior que a dor física Se o pé na bunda não é legal, não é pior que uma crise renal Se a dor da parte é grande, é choro infantil Imagina quando foguete o país Dor física, nada pior que a dor física Dor física, nada pior que a dor física Dor física, nada pior que a dor física E eu posso esmeralda, mas posso erra em todas as vidas Aos e dobros acelerceram Nos homens e uh planeta, dieta o menino E eu posso evitar aqui E aí Dois mitigation É pior que a dor física Dor física É pior que a dor física Dois처 Educa É pior que a dor física Eu sou uma fora de hora agora com você, cara. Eu sou uma família. 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 Eu sou uma família.